Todo trabalho com material didático, existe um plano de desenvolvimento individual da criança. O que eu quero fazer com esse material? O que eu quero que essa criança construa? O que eu quero que essa criança perceba? Quais são os objetivos? Toda mediação precisa de um planejamento. Não existe mais eu escolher um material, ah, eu quero dar este daqui. Não, primeiro eu preciso previamente reconhecer a importância daquele material didático, reconhecer como eu vou fazer, um passo a passo de como eu vou fazer. Essa é a terceira dica que eu dou. Qual é a quarta dica, professora? Escolha bem o material, saiba o que fazer desse material, saiba como construir, como chamar a atenção da criança, saiba como motivar essa criança. A partir do momento que eu fiz isso, vou para o planejamento. O que eu planejei? Seguir uma etapa por etapa do que eu quero. Eu quero que a criança trabalhe cores? Eu quero que a criança trabalhe formas? Eu quero que a criança trabalhe tamanhos? Eu quero que a criança aprenda espaços? Eu quero que a criança aprenda números? Eu quero que a criança se comunique através desse material o que eu quero. É um planejamento das atividades. Isso, tudo isso, quando eu estou dando esse passo a passo, eu estou dando um alinhamento da forma que você pode trabalhar. Música 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 Música